Na madrugada de hoje aconteceu uma tentativa de estupro e uma tentativa de linchamento, isso lá em Mangabeira. Por volta das 0h06min, foi solicitado via rádio pelo CIOP, atendeu a ocorrência, constando que lá havia um casal que foram vinte de agressões físicas. Ao chegar no local, constatou a veracidade do fato, em contato com a senhora Maria, ela relatou que o seu irmão tentou estuprar a sua filha de 14 anos de idade. Ele não consumiu o fato, porém ele mordeu as costas da menor e ameaçou. Caso ela contasse a sua mãe, iria matar ela juntamente com a mãe. A menor relatou o fato à sua mãe, a sua mãe levou a menor à delegacia da mulher, nisso o casal se evadiu do local. Agora, por volta das 0h, eles retornaram à sua residência, os vizinhos sabendo do fato, invaderam a residência, tiraram os dois lá de dentro, agrediram, espancaram bastante. Quando a gente chegou no local, eles estavam amarrados. A menor relatou para a mãe que ambos estavam no local. Nesse caso, será enquadrada como cúmplice nessa tentativa de estupro, né? Ao sair daqui do trauma, eu vou conduzir a mesma para a delegacia, posterior para a cana da vaga, para fazer o exame, caso, como ela está com 5 meses de gravidez, possa ter afetado a situação da mesma. A vizinhança revoltada quebrou a porta, tirou os dois, deu um pau e amarrou. Exatamente. Nos orientaram a levar para o hortotrauma, caso foi feito. Quando chegou no hortotrauma, nos encaminharam para o trauma aqui da BR e estão sendo medicados.